E aí, tudo bem? David Art aqui do Tiffel Design, tô gravando mais um vídeo pra você. Nesse vídeo eu vou falar sobre vagas remotas na gringa. Muita gente quer trabalhar remoto, muita gente quer ganhar em dólar. E aí eu vou falar pra você como que eu tô olhando isso daqui também pra mim. Então, bora, vamos nessa. Então, um dos desejos dos designers, um dos Eldorados, onde os designers olham ali realmente com os olhos grandes ali, como se fosse um pote de ouro, é uma vaga na gringa. Muita gente quer vaga na gringa trabalhando, alocado, então fora do país, indo pra outros países. Muita gente vai pra Portugal, pra outros países aí da Europa, Estados Unidos também. Mas também tem muita gente que quer trabalhar na gringa daqui, ganhando em dólar, mas daqui no Brasil. E os salários estão realmente bem atrativos, né? Se a gente parar pra pensar, tanto pra eles quanto pra gente. Porque pra eles eles conseguem pagar, sei lá, às vezes um salário de 2 mil dólares, dependendo do cargo ali, que pra gente já vai ser muita coisa. Eu vi na média das vagas ali, entre pleno e sênior, por exemplo, tava entre 3 a 4 mil dólares mês. Eles fazem normalmente a conta por ano, mas se dividir por mês dá mais ou menos isso. Que já bate aí o quê? Quase 15 mil, né? Perto de 15 mil reais, mais ou menos. Então, é um salário muito alto aqui pro Brasil, pra média do brasileiro. Lembrar que a média do brasileiro é 2 salários mínimos e meio. Então, você consegue realmente ter uma vida de rico aqui, né? Ou pelo menos encaminhar pra isso, se você souber lidar com as suas finanças. E também, trabalhar pra gringa é um status. Tem muita gente que, inclusive, é seguido, que conseguiu, às vezes seguidores, certa reputação, porque simplesmente trabalhou pra gringa. Ninguém sabe como foi, o que foi. Às vezes pode até ser aquela Bel... Qual que é o nome da menina? Bel... Puta, esqueci o nome. Mas tinha uma Bel aí, uma menina que trabalhou na gringa, depois descobriu que ela trabalhou, mas trabalhou mais ou menos. Mas tem muito caso assim. Tipo, você trabalha pra uma empresa gringa, não interessa. Já traz um status grande pra você. Aqui no Brasil, a gente tem realmente um pouco de síndrome de vira-lata, né? E aí, tem designers que, além do dinheiro, também querem esse status. Primeira coisa que eu quero falar pra você. Eu não trabalho pra gringa. Eu não consegui trabalho pra gringa. Então, o que eu vou passar aqui pra você, são percepções minhas. E o que eu também tô fazendo, tô tentando aqui prospectar alguma coisinha ali, tentar uma vaga também na gringa, né? Também, eu consegui colher informações com pessoas que trabalham, realmente. Então, através de contato, né? Podcast, etc. Eu converso com muita gente. Eu tô reunindo todas essas informações e passando pra você em formato de vídeo. Por isso, curte o vídeo aqui, se inscreva no canal, seja membro, pra fortalecer eu trazer mais esse tipo de conteúdo pra você. E antes de falar sobre os principais pontos pra que você possa prospectar as vagas na gringa, eu quero falar sobre a Husky. A Husky Pagamentos, você pode ter uma taxa super em conta, é 1%, mas dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, vai tá menor essa taxa. Onde você recebe os pagamentos na gringa, pô, recebo do YouTube, pô, recebo da empresa que eu trabalho, pô, recebo de freelancer. Como freelancer, não interessa. Utiliza a Husky porque ela tem a melhor taxa do mercado, um pagamento simplificado. Eles geram pra você o código IBAN, o código SWIFT. Você pega esses códigos, passa pra empresa que vai te pagar, coloca no YouTube, e você recebe no outro dia já o seu dinheiro. Acessa aí o site da Husky, tá? O link aqui na descrição, através desse link, você me ajuda. Acessa esse link e o primeiro pagamento é taxa zero. Então, o primeiro pagamento que você receber pela Husky é zero. Acessa aqui porque eu super garanto e eu tô utilizando ela, viu? Porque eu deixei pra lá a PayPal. PayPal a 7% da taxa não compensa não. Utiliza a Husky. Fácil, simples e taxa em conta. Bom, pras vagas gringas, o que a gente precisa pensar? Primeira coisa, inglês, né? Precisa ter inglês. Esse é um déficit que eu tenho, eu tenho que melhorar. Eu tô querendo delegar cada vez mais as coisas aqui no TIF pra eu poder ter tempo pra estudar. Então, tem que ter inglês. Algumas vagas, eu conversando com pessoas que trabalham pra gringa, essas pessoas relatam que não ficam fazendo reunião toda hora, não conversam toda hora, falam mais pelo Discord, por texto. Tem muita gente que nem faz reunião. Então, assim, é possível até conseguir sem falar. É possível até. Mas é muito mais difícil. Então, tem que estudar inglês, tentar ter influência nessa língua. Porque o mais importante é você ter fluência mesmo. O que eu percebi já, conversando com pessoas de RH, conversando com designers que trabalham pra empresas do exterior, é que o mais importante é você saber se comunicar. No Brasil, o pessoal é muito mais exigente com o inglês do que o pessoal de fora. O pessoal de fora tá pouco se lixando pro seu sotaque, ou vê isso de uma maneira com menos importância. Se você falou certo ou errada a pronúncia de alguma palavra, o mais interessante pra eles é o seguinte. Conseguir entender o que ele falou, ele conseguiu se comunicar, ele entendeu o que eu falei, então pronto. Aqui no Brasil, parece que, pras vagas, mesmo que essas vagas não precisem de inglês, né, 100%, o pessoal é muito mais exigente. Se você tem essa síndrome de impostor, saiba que lá no exterior parece que é mais fácil. Mas isso não tira a questão de ter que estudar inglês. Então, estude inglês. Eu tenho que fazer isso daqui também. O próximo ponto pra você se candidatar pras vagas na gringa é o seguinte. Preencha o seu portfólio em inglês. Tenha o seu portfólio em inglês. Eu já vou anexar aqui os outros pontos. Então, tenha o seu portfólio em inglês, tenha os seus cases em inglês, tenha o seu currículo em inglês, preencha, crie o seu currículo em inglês, coloque o seu site, seu Behance em inglês. Se você não tem LinkedIn, cria LinkedIn, porque precisa ter LinkedIn. Todo mundo que trabalha na área de tecnologia precisa ter LinkedIn. Mercado criativo, enfim, tudo. Precisa ter LinkedIn. Cria o seu LinkedIn. Lá no LinkedIn tem a opção em português, tem a opção em inglês. Você pode criar dois perfis, né, ou melhor, versões do seu perfil. Então, a versão em português, a versão em inglês. Faça isso. Coloque os objetivos da sua carreira, o que você faz, o que você atua. Tagueie certinho. Se tiver depoimentos, coloque lá. Se não tiver depoimento, peça para as pessoas que fizeram trabalhos contigo, que trabalharam em conjunto, fazer, criar depoimentos para você, para melhorar o seu perfil no LinkedIn. E participe, né? Adicione pessoas, adicione conexões, veja ali alguns temas que estão sendo falados no LinkedIn, dê opiniões e tal. Claro, né? De maneira sensata com bom senso. Porque no LinkedIn tem muita vaga. Então, no LinkedIn, você consegue encontrar vagas para trabalho na gringa remoto. Mas, não é só no LinkedIn. Tem outras oportunidades em sites. E esse é o outro ponto que eu quero passar para você. Utilize sites de trabalho remoto. Tem alguns sites, eu vou tentar pegar para você e deixar aí nos comentários fixados. Alguns sites que tem vagas remotas na gringa. E dá para trabalhar sim daqui. Como eu já disse, você consegue trabalhar sim daqui para empresas de fora. Tem a questão do fuso horário e tal, mas isso, sinceramente, não abala. Eu estava vendo umas vagas nos Estados Unidos e aí o fuso horário era tipo assim, eu teria que entrar no trabalho meio dia e sair às oito da noite, nove da noite. Pô, não tem problema. Trabalhando de casa, porra. Você tem a manhã toda para fazer o que você quiser. Nossa, ainda tem uma parte da noite. De boa. De boa. Então, tem essa questão do fuso horário, mas é de boa. E tem esses sites para você se candidatar. Esses sites, como eu falei, são de vagas, assim, como a gente está acostumado com Gupy, com Cato, você preenche o seu currículo, inglês, claro, coloca lá e vê no que dá. Basicamente, é isso. Outro ponto para você adicionar, tanto no seu LinkedIn, quanto no seu currículo, no seu portfólio, são certificações. Então, adicione as certificações se você tem aquela certificação de inglês, nível tal, adicione se você fez cursos, com língua estrangeira, adicione os seus cursos, faculdades que você fez aqui, pós-graduação, adicione, claro que você adiciona escrevendo em inglês, porque isso vai ajudar. No caso de quem quer ir para o outro país, trabalhar no local, faculdade pode ajudar mesmo, até nessa parte de visto, de conseguir o trabalho e ficar por lá. No caso de trabalho remoto, eu vejo que ajuda no corpo, do seu currículo, mas não necessariamente vai te ajudar nessa questão mais burocrática da coisa. O portfólio é super importante, mas tudo que você puder adicionar, você adiciona. Então, currículo, certificações, e vai fazendo. Outra dica que eu posso passar para você, é tentar pegar trabalhos freelance, remoto, na gringa. Por quê? Porque você vai se familiarizando, você vai conhecendo como as empresas trabalham, você vai pegando confiança também ao falar, e talvez pode ser mais fácil conseguir freelance do que um trabalho fixo. Tem freelance também, remoto, para empresas do exterior, aí eu já até participei de alguns, mas no caso foi como o Aerodesign, mas tinha uma pessoa intermediando. Mas você pode fazer isso. Então, faça dessa maneira, vai ser muito útil, vai agregar. Quando você tiver se candidatando para uma barra que você quer realmente fixa, você pode utilizar isso como artifício. Ah, eu já trabalhei como freelancer para empresas do exterior, falando em inglês, me comunicando em inglês, sem nenhum problema. É um caminho que pode ser interessante para você seguir. Ao invés de tentar já ingressar como fixo, tenta freelancer. Claro que você vai tentar os dois, né? Vai jogando para os dois, mas o freelancer pode ser uma porta de entrada um pouquinho mais fácil, por mais que você ganhe menos, por mais que seja mais instável, ali não seja o seu objetivo principal, mas que você vai iniciando sua trajetória internacional. Outra dica que eu passo para você, que eu estou fazendo aqui, pesquisar sobre o mercado, como funciona o mercado de design lá fora. Se você encontrou uma empresa que você quer entrar, como funciona o mercado de design naquele país que aquela empresa está inserido. E eu estou fazendo também network, tentando adicionar pessoas, as pessoas de people, de RH, outras pessoas aí, desenvolvedores, UX, enfim, adicionando esse pessoal da gringa, porque eles também publicam vagas e assim eu consigo me nutrir de oportunidades e tentar alguma coisa. Faça isso também. E mais um ponto a se pensar é a questão tributária, a questão de receber o dinheiro, a questão como que você recebe o dinheiro da gringa. É super importante você analisar isso, você vai ter que fazer a conta, você vai ter que abrir empresa, se você não tem empresa, você vai ter que abrir empresa para poder receber esse dinheiro aqui. E aí você vai fazer a conta aí, quanto que você vai pagar de imposto, eu sinceramente não sei ao certo como funciona, não vou passar muitos detalhes aqui, porque eu posso cometer um erro. Se tiver alguém que manja de contabilidade nessa parte, quiser passar, deixa aí nos comentários. Mas o que eu sei é que você pode receber com uma taxa muito mais em conta, porque eu já recebi pelo PayPal, eles cobram acho que 7%, é caro. Eu recebia pelo banco rendimento, também a taxa lá, tinha uma taxa fixa, mas agora parece que eles aumentaram. E dependendo do valor que você recebe, não compensa de jeito nenhum. O melhor, com certeza, é a Husky, porque é simples, é muito fácil de se cadastrar e é 1% a taxa, é 1% somente. Vou deixar o link aqui, você se cadastra por ele, porque você me ajuda, e você tem o primeiro pagamento, o primeiro pagamento com isenção de taxa, então você vai receber 100%. Na Husky, você recebe o dinheiro, você pode deixar lá guardadinho, aí você tira na hora que você quiser, avaliando ali a cotação do dólar, não é diferente do PayPal, que caiu o dinheiro, você já tem que receber. Não, já vai para o outro banco, o banco aqui do Brasil. Não, lá você consegue manipular o seu dinheiro e organizar as suas questões financeiras internacionais. Acessa a Husky, eu super recomendo, estou recebendo por ela as questões aqui do YouTube e também os pagamentos internacionais que eu tenho. Acessa aí, Husky, o link está na descrição. E a principal dica é ser persistente, né? Talvez a primeira dica do inglês seja realmente a mais importante. A segunda é o portfólio, tem que ter um bom portfólio claro, e manter a persistência. Se eu tivesse que resumir em três, seriam essas. Persistência é super importante porque não vai ser de uma hora para outra, é mais difícil, ou pode ser um pouco mais difícil, você muitas vezes tende a ficar um pouco mais nervoso, mas faz parte do processo. Então, se você quer isso, se você tem esse objetivo de trabalhar remoto para empresas gringas, persista. Continue mandando, continue prospectando, enviando. Talvez comece de uma maneira mais branda, de uma maneira mais por baixo, como freelancer, e vai subindo a escada na sua carreira internacional. Se você quiser trabalhar realmente em outro país, ou seja, morando em outro país, aí você precisa se atentar a outras questões, as questões de visto, como funciona a lei naquele país, realmente como funciona a cultura daquele país, o custo de vida daquele país, tantas outras questões que aí são mais complexas. Nesse caso, se você quiser saber mais, tem um perfil que é interessante, que é a da Agatha. Você pode seguir o perfil da Agatha, que é ayama.design. A Agatha fala bastante sobre carreira internacional, tem um podcast aqui no TIF, é um dos primeiros, se eu não me engano, aqui no podcast do TIF que eu fiz com a Agatha, que ela fala sobre carreira, trabalho na gringa, ela tem uma produção de conteúdo focada nisso, e você pode aprender mais sobre isso. As dicas que eu trouxe aqui são mais referentes, realmente, à questão de você trabalhar remoto, daqui, para a empresa no exterior. Bom, sobre vaga internacional, é isso, esse vídeo foi mais realmente para falar que é possível conseguir uma vaga internacional trabalhando daqui. Eu tenho provas de amigos, de pessoas que eu entrevistei, de contatos que fazem, que atuam dessa maneira, e não é impossível. Saiba que o inglês é uma barreira muito mais nossa do que deles, pelo que me parece. quem tiver mais dados pode falar sobre isso. A gente tem muito mais preconceito, a gente é muito mais exigente com o inglês do que às vezes as vagas internacionais pedem. E é possível ganhar em dólar, recebendo com uma boa taxa, com a Husky, por exemplo, e trabalhando remoto da sua cidade, do interior, daqui da capital de São Paulo, enfim, de onde você esteja. Trabalhando e recebendo uma quantia que realmente vai fazer parte da fatia mais rica aqui do Brasil. Bom, é isso. Então, ficam essas dicas. Link da Husky está na descrição. O link da Agatha também eu vou deixar aí para você seguir esse perfil e aprender mais sobre vagas internacionais com ela. e se você não curtiu o vídeo ainda, curta o vídeo, se inscreva no canal, seja membro, segue o Tiff nas outras redes sociais, no TikTok e no Instagram. Vou deixar o blog também para você acessar, tiffofsign.com.br. E agora eu vou deixar um outro vídeo falando sobre mercado de UX. Confira aí. Eu vou indo nessa, estudar e galuxo, estudar e galuxa. Um forte abraço, até mais, valeu, fui!